Com muito medo, peguei um caderno velho e fui, mas não achei nenhuma caneta. Quando me viram chegar, a escola inteira me olhou, e havia uma espécie de perplexidade em todos. Nesse dia, não vi o Chicão, mas os outros que me bateram tiraram a maior onda. Tive de aguentar. Fui para a sala de aula, sentei no fundo, e não consegui prestar atenção, a nenhuma palavra sequer. Mas por dentro, eu me corroía, pensava em mil coisas, ir embora, mas pra onde? Em pegar um por um dos caras, em como fazer pra voltar e ser quem eu era. Eu era um mico. Numa segunda-feira, abriu um alboroço na escola. Todos falavam alto e, ao mesmo tempo, consegui chegar numa menina e perguntar. O que estava acontecendo? Ela contou, falando rápido e como se fosse a descoberta do século. O Chicão foi preso na noite de domingo. Ele foi perseguido com uma moto roubada, depois que assaltou uma padaria no centro da cidade. Trocou tiros com a polícia, mas não teve jeito. Ele já tinha 18 anos e agora está ferrado. Ainda por cima, estava armado. Mais um havia caído. Aquela notícia me trouxe de volta. Pensei que os outros eram capachos do Chicão, então o caminho estaria livre novamente. Era só encarar um por um e eu voltaria a ser quem eu era. Comecei a puxar papo com todo mundo de novo. Foi assim que voltei a me aproximar da turma novamente. Um dia, vi o cara que começou a brigar no bar. Aquele em que lembrei a surra que me quebrou inteiro. Ele estava chapadaço. Então pensei. É hoje. E foi. Na rua, na frente de todos, eu o encarei. E aí, salsicha? Como é que vai o chinelão? Você só é bom na cola dos outros. Quer encarar ou vai cair fora? Foi suficiente. Brigamos só nós dois, na frente de todos. E eu bati nele com vontade. Desci a lenha. Ninguém interferiu. Machuquei o bastante. No final, falei que não seria pior, porque eu não queria encrenca com a polícia. Senão, ele iria vestir o paletó de madeira. Com essa briga, consegui reunir alguns e agora tínhamos dois grupos ribais na escola. Mas eu nunca mais andava sozinho. Meus novos quatro amigos e eu sempre estávamos juntos. Pode ser que para os outros parecesse poça, mas para mim era medo mesmo. O medo me acompanhava. Dormia mal. Estava sempre cuidando, se havia alguém me olhando. Era um inferno. Leca era uma menina linda, daquelas peitas a pincel. Ela teve um paquera, dois talvez. Era quem sabe a mais cobiçada. Filé mesmo. Mas não era para o meu bico. Mas eu apostei com os meus novos amigos que ficaria com ela. Então comecei a investir. E ela não me dava a mínima. Entretanto, eu tinha garantido. Seria um novo tropéu para confirmar meu pretenso poder. Fiz de tudo o que se possa imaginar. Até o dia em que ela me encarou com a maior tranquilidade e eu tremendo. Chamou-me e disse para eu sentar ao seu lado. Pegou na minha mão, olhou-me fundo nos olhos e falou com a voz mais doce desse planeta. Cara, quando você vai deixar de ser mala? Você só pensa errado, só faz coisas erradas. Não dá para ficar com você desse jeito. Essa de ser galinha, denuncia que você não sabe de nada de amor. Você assusta as pessoas. Isso é péssimo. Cara, para de se boicotar. A vida não é nada disso. Você acha que vai conseguir beber quanto tempo? Você faz as coisas de um jeito que... Não há como gostar de você. Abre os olhos. Você tem um bom potencial. Mas desse jeito, não tem como aparecer nada a ninguém. Nada de coisas materiais. Mas instabilidade enquanto pessoa. Você não se entrega a ninguém. Descompia de tudo. Não acredita em nada. Deixa de ser tosco. Disse ainda que os meus relacionamentos eram superficiais e fugazes. E que ao menos que fosse alguém completamente fora de si, não ficaria comigo. Acrescentou que era uma pena eu estar desperdiçando minha perspicácia em um mundo tão pequeno e sem futuro. E que a vida oferece bem mais do que aquilo que eu estava conseguindo enxergar. No final da conversa, senti um misto de vergonha, paz e raiva. Dá pra entender. Mas foi uma das poucas vezes em que alguém foi sincero comigo. Embora tenha falado coisas duras, não tinha brigado comigo. Aliás, falou tudo com tanto carinho que não tive como enfrentar. Leca tinha me desarmado como ninguém havia conseguido. Mas senti que a moça não era pro meu bico. O que me deixou muito incomodado. Acho que diminuído. Peguei minhas coisas na sala de aula e isso já era algo diferente, pois comumente as largaria lá mesmo. E fui pra casa. Como cheguei em casa em uma hora inesperada, flagrei minha mãe numa cena íntima. O que muito me constrangeu. Era demais pra minha cabeça. Sem falar uma palavra, quebrei tudo que veio na minha frente. Machuquei-me. Saí na rua, fora e tomei o maior pileque de que me recordo. Ou melhor, não recordo de muita coisa. Dessa vez foi de pinga mesmo. Acordei no outro dia encostado em um muro. Todo sujo e urinado. A cabeça doía muito. Voltei pra casa. Tomei um banho gelado, já que não havia água quente mesmo. E tentei dormir. Mas não consegui. Fiquei uns três dias sem aparecer na escola. As palavras aleca e a cena da minha mãe ecoava na minha cabeça. Eu fiquei andando sem rumo. Só sei que nesse tempo não conseguia dormir. Minha mãe cruzava por mim como se fosse transparente. Como se não me visse. Não senti que ela estivesse com vergonha ou coisa parecida. Eu é que tinha estragado mais um momento da vida dela. Isso me matava por dentro. Sentia muita raiva. Mas no fundo, a minha raiva ocultava uma esperança de uma proximidade com ela que eu nunca tive. Mas eu também não sabia como chegar nela. Engraçado. Senti saudade de algo que nunca se teve. Como eu não tinha opção, decidi voltar pra escola. Lá chegando, abstei um cara numa linda motocicleta. Que susto! O cara era o Samuel. E a moto não era roubada. O Samuel não faria isso. Que cara metido, pensei. E mais, quem vai encontrá-lo? A Leca? A Leca? Era uma princesa. Não tinha grandes atrativos sensuais, mas se vestia bem. Era cheirosa. Juntava simplicidade e postura sem ser arrogante. Caramba! Logo o tonto do Samuel com a Leca? Passei direto. E fiz de conta que nem os bi. Depois descobri que o Samuel pisei há 18 anos. E que havia se presenteado com uma moto de 250 cilindradas. Mas logo ele, isso era revoltante. No final daquele ano, outra surpresa. Eu havia reprovado por falta e por notas baixas em quase todas as matérias. Quando vi exposto no mural da escola, meu bexame, não suportei. Comecei a arrancar os relatórios dos murais e a xingar. Idiotas! Bandos de vagabundos! Eu surtei total. Dessa vez nem meu desaparecido pai resolveria. Alguns professores que vinham passando tentaram impedir minha ação. Então eu os agredi a socos e pontapés. Foi um escândalo. Imagine a cena. Ninguém se solidarizou comigo. Aquilo que eu fazia em casa, repeti na escola. Já era um hábito xingar e bater. Nem percebi o que eu estava fazendo. Foi uma bacharia. Só depois já que vi o que tinham feito. Fui proibido a voltar naquela escola. Eu estava acabado. Mais um ano da minha vida passado e nada de bom havia acontecido comigo. Eu estava na mesma. Que há um mano. Quando contei pra minha mãe aquilo que me convia, ela esbrabejou como sempre e eu nem liguei. Como todos os outros colegas eu me senti de périas. Mas o período de périas era chato. Andava pela vila, fumava, bebia, brigava de vez em quando com algum indefeso. Mas eu estava muito recatado. Porque o medo não mais me abandonava. O meu novo grupo de companheiros não conseguia pegar nenhuma menina. Por passo que fosse. Ninguém nos dava moral. E a bronca da leca não me saia da cabeça. Embora não conseguisse mudar.